Vai se... Foder, mãe. Ah, cê tá aí, bundão. Beleza, ao trabalho. O que você achou, Supercrack? Tem um monte de anotações no telefone do time. Alguma coisa sobre uma garota que pode saber tudo sobre atividade criminosa na cidade. Que garota? Só diz pra encontrar a garota com a tatuagem de pica. Que garota tá cidade e tem uma tatuagem de pica? Não sei, mosquito. Mas os amigos da Liberdade devem achar que ela é a chave pra achar o gato desaparecido. Se os amigos da Liberdade acharem ela primeiro, eles vão ficar com cem paus. Não podemos deixar isso acontecer. Temos que impedir os amigos da Liberdade de terem uma franquia foda. A qualquer custo. Temos que achar a garota com aquela tatuagem esta noite. Passo rápido está certo. Temos que fugir de casa hoje de noite e vasculhar a cidade toda. O que me diz, novato? Dá conta disso? Olha só, se você quiser ser um amigo do Washington, você vai ter que aprender a se comunicar. É, quem foi que chamou esse garoto pro grupo? Pega leve, pessoal. Ele teve uma vida dura. Quando tinha seis anos, ele viu... O pai comendo a própria mãe dele. Como é? Sinto muito, mas eles tinham que saber a verdade sobre o seu passado trágico. Um bundão não confia em ninguém, porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer. Isso não faz sentido. Eu sei. Como uma pessoa pode fazer uma coisa dessas com alguém que você ama? Cortman, todo pai um dia comeu a mãe de alguém. Hã? É assim mesmo, imbecil. O pai da gente comeu a mãe da gente. Ah, tá. Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kael? Hã? É, meu pai comeu a minha mãe. E por isso eu tô aqui. Nada a ver roubar a história dos outros. Que coisa feia. Você é burro demais. Todo humano, na Terra, teve um pai que comeu a mãe. Chega, chega. Isso não é importante agora. Temos que encontrar a mulher com a tatuagem de cacete. É, vamos pra casa. A gente tem que se preparar pras missões da noite. Vamos, amigo Sugoshini. Ele é muito babaca. Relaxa, calma. Infelizmente, você vai ter que lidar com a Sargentali a vida toda, bundão. Quando as pessoas não entendem, elas perdem a linha. Vou deixar que você ajude um dos amigos do Goshini esta noite. Vai pra casa e fuja quando seus pais estiverem dormindo. A gente se fala mais tarde. A gente se fala mais tarde.